Boa tarde pessoal do canal, Jardinagem, José Amorim, aqui nessa tarde de segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 Gravando aqui ao vivo agora a chuva, tá chovendo desde cedo, acho que desde 2 horas da tarde E continua aqui essa maravilhosa chuva Que essas meninas amam Desde já pedindo aí pra vocês curtirem o conteúdo do canal, tá bom Compartilhar, dar o like, ok Esse aqui realmente é o melhor fertilizante natural pra o seu jardim, que é a chuva Essas meninas ficam bem animadas Hoje eu tava pensando até em dar uma manutenção no jardim, mas começou a chover, mas graças a Deus A gente tá precisando mesmo é de chuva Mostrando aqui esse crótico, eu mudei recentemente Faz pouco tempo que eu mudei, eu não postei ainda o vídeo, mas eu vou postar Não sei se eu apaguei ele sem querer, tomara que não Eu fiz essa mudança recente e ele já tá lindo nesse balde Quando você faz uma mudança e vem a chuva, ah é bom demais E ele nem sofre O cróton E olha essa maravilha de cróton, como ele tá lindo, lindo Tá lindo demais gente, muito bonito mesmo A chuva faz o que você não faz durante seis meses regando Pode jogar água, mas não adianta assim Como a chuva, ajuda Ajuda a manter, né Mas a chuva realmente traz aquele benefício É a coisa de Deus mesmo, né É a coisa natural É o milagre da criação Aí tem essa rosa do deserto aqui Que eu mudei também recentemente Botei aqui nesse tambor reciclado, ó Nesse suporte aqui que eu mesmo fiz Ela já tá cheia de botões aqui Logo ela vai tá florindo Eu vou postar pra vocês o resultado Aí o caldo desse dela aqui também tá durinho, ó Nem murchou Porque ela tá num substrato bem Bem drenável, né A água cai, já vai E isso ajuda bastante Aí a gente já começou aqui A espalhar as rosas do deserto, ó Tava debaixo aqui da tela sombrite Mas aí como tá começando a chover A gente já trouxe aqui pro Pra parte da frente da casa, né Aí gente, quem foi que disse Que rosa do deserto não gosta de chuva Olha essa daqui, ó Olha como ela tá florida Rosa do deserto também ama chuva, tá Olha aí, ó Período chuvoso e a rosa do deserto tá com Cheia de flores Aí aqui é a minha carreira de plantas Que eu venho fazendo aqui, ó Primeiramente tem essa primavera Essa linda primavera de confete dobrada Eu tenho aqui também Essa rosa do deserto Eu mudei pra essa bacia recentemente também Eu acho que ela tá precisando de uma poda Que os galhos já tão pesando Tem também essa minha outra rosa do deserto aqui Que é a Magic Elf Também na profissão de poda Mas eu não sei se pode podar no inverno Quando tá chovendo, né Não sei se pode Aí tem esse cróton aqui também Que tá maravilhoso, ó Tão pesado Chega de estar abrindo as galhas Tá uma maravilha de se ver Aí tem também essa outra rosa do deserto aqui Que eu mudei ela recente Eu até postei o vídeo no canal Dessa mudança que eu fiz E a gente vê que ela nem sofreu, ó Já tá até florindo Toda cheia de flor, nem sofreu E esse aqui é um dos meus crótons mais antigos É um parafuso É um dos mais antigos Eu acho que tem aproximadamente uns 4 anos E ele tá enorme Então é isso, gente Eu tô aqui gravando um vídeo aqui ao vivo Na hora da chuva Pra mostrar pra vocês aqui A alegria do jardim Como ele fica quando chove Minha alegria dessas meninas Amanhã eu já quero fazer algumas mudanças Também aqui pro meu jardim Pra mostrar pra vocês, né Aqui é o meu cróton ginga Tá cada dia mais bonito Já tá soltando várias ramificações aqui embaixo, ó Aí logo ele vai tá Bem cheio Aí eu vou mostrar pra vocês, tá O resultado dele Como ele vai ficar Aqui é a minha coroa de Cristo Mini Maravilhosa também Cada dia mais bonita Teve uma mudança também que eu fiz agora Pera, deixa eu ir por aqui que tá mais fácil de passar Que eu tô usando aqui um guarda-chuva Aí eu vou dar aqui a volta pra não Não atrapalhar aqui Gente, muita chuva Ó Olha o chão aqui como tá, ó Chuva muita mesmo Aí aqui tem essa primavera Que eu mudei recentemente Ainda tá até murcha, ó Foi feita a mudança recente Que é pra cobrir essa parabólica A ideia é de fazer um pergolado Aí aqui, gente, ó Tá cheio de mato Não vou tirar um tempo ainda pra dar uma capinada, tá Pra ver se fica melhor Aqui a gente planta um pé de caju Porque aqui no período quente Elas sofrem bastante Aí a gente plantou esse caju pra dar sombra Aí eu vou fazendo a poda dele ao redor Pra ele não crescer muito Pra ele ficar bem redondinho Poder fazer sombra pra essas meninas, gente E o sol aqui é de rachar Que tá cheio d'água Então eu tô usando aqui um guarda-chuva Pra não molhar o celular E nem molhar a mim também, né Aí vamos aqui Mostrar aqui a frente da casa pra vocês Onde eu moro Aqui é a porteira Aqui uma casinha aqui Como vocês já viram no vídeo Aí saem aqui na porteira Aí é aqui onde eu moro, ó, gente Aqui é a frente da casa onde eu moro É a frente de casa, ó Aqui é a estrada Você vê que tá tudo cheio, ó Ó, tá escorrendo Aqui é um lugar bem bonito, assim Bem arejado Venta bastante a noite, tá Que é o interior de Esperantina, Piauí Um lugar chamado Lago da Caixara Pois é, gente Aqui é a frente aqui de casa Aí entrando aqui, ó Já tem esse jardim Esse jardim não Errei Esse já Eu mesmo fiz, ó Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo Com essa linda primavera Lilás Aí já tá subindo aqui também, ó Essa primavera As primaveras também gostam de bastante água, viu, gente Aqui elas tão bonitas nesse período, tá Elas ficam bonitas também Elas gostam de água E aqui esse meu cróton Que é o famoso pingo de ouro Chamado antigamente Ele foi plantado aqui Mas eu acho que não foi uma boa ideia não Porque o pé de manga tá crescendo, ó Ele tá ficando quase que debaixo dele Só que eu já tenho uns ali plantado Eu plantei uns ali Mais na frente Caso ele Fique muito debaixo do pé de manga Já vou substituir ele Por esse, né Eu tô tentando fazer aqui uma carreira de cróton Aqui, ó Olha aqui ele, ó Foga fina Então a ideia aqui é fazer, ó A carreira Tem esse Esse Aí tem esse aqui E tem esse Aí eu plantei esse resedar aqui Inclusive Tá muito próximo Aí eu vou ter que tirar ele daqui Eu vou caçar um lugar Pra poder mudar ele Mudar ele de lugar Fazer aqui a mudança Aí aqui, gente Aqui é onde fica aqui os meus Os materiais de trabalho, né Eu tenho aqui o meu hibisco branco Dobrado Tá ficando lindo Tem esse amarelo aqui também Quando florir eu vou mostrar pra vocês Eu achei até que ele não ia pegar Porque foi mudado assim Tava quente Ela tava com medo de morrer Tem esse frota aqui também Que amanhã eu vou fazer uma mudança nele Colocar mais adubo Aí eu tenho também esse daqui Que é o rosa bebê dobrado Aqui é rosa bebê Mas não é dobrado É comum E aqui é minhas aglônemas Elas tão ficando bonitas Tem umas que tá com a folha assim Um pouco queimada Mas é por conta do sol aqui Tá ruim de sombra no momento, né Eu vou ter que fazer uma montagem aí Porque quando começar o período quente Eu vou ter pouco espaço Pra botar elas, né Então eu tenho que fazer aí uma Com alguma ideia Pra poder proteger elas E aqui é as mudas de planta Que eu vendo aqui Pra as pessoas da região Os prótons Eu tô começando aqui com os hibis Tá Então gente Esse foi mais um vídeo aqui do canal Jardinagem Zé Amorim Tá Vou pedir pra vocês Curtirem esse vídeo Compartilhar, tá bom Com os amigos Tá bom Deixar aquele Comentário Colocar no grupo aí da família Do pessoal que gosta de jardinagem Tá bom E pra você que tá vindo a primeira vez Seja muito bem-vindo Obrigado E pra você que já vem também Obrigado por retornar E um abraço pra vocês Essa foi a que mostra no ao vivo A chuva E tchau